salve pessoal aqui é Rafa Barreiros seu preparador vocal esse é o canto do zero um canal de canto e de técnica vocal se você ainda não é inscrito aqui se inscreva para não perder as notificações dos vídeos que eu posto aqui ok vou fazer hoje uma análise inédita de uma banda de um grupo sul coreano formado por oito integrantes que é o Stray Kids nunca ouvi esse grupo vocês me mandaram aqui obrigado pelas recomendações e quero ver muito essa música que é o God's Menu vamos ver então Stray Kids primeira vez aqui no canal esse grupo sul-coreano bora lá que pegada uau gostei demais os caras mandam muito no rap gostei muito olha que lindo aqui a gente tem duas vozes uma abertura uma voz principal fazendo a linha melodia e depois uma segunda voz fazendo uma outra linha musical o que dá no ouvido da gente uma sensação de camada a gente tá ouvindo diferentes camadas no ouvido é muito bonito cantam super bem E aí E aí Te ae, na minha, no jingang부터 Sáquil tá, imbázele da derrê-lo, baca Do, 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 do It's our time, 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 time Do, 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 do It's our time, 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 time I'm right, I'm right, I'm right, I'm right I just wanna taste and make it up A new weapon, a track, we're taking it down Name you go like home, me yum Want a new girl, let's not serve Yeah, que legal, eles têm vários cantores bem diferentes Isso é legal, uns bem, que fazem o rap, muito bem feitinho É bem cheio o arranjo, o arranjo instrumental bem agressivo, bem forte Gosto muito desses graves, do que a gente pode ouvir no bumbo, no baixo Na bateria Muito legal, muito Muita energia dessa banda As vozes são incríveis, viu Muita energia dessa banda Muita energia dessa banda Muita energia dessa banda Cause we're one of a kind Big,ia it's a grande Curseıyor Isso é o time, 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 time 感僕, é isso é o time, 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 time Muito legal Stray Kids Uau, que bacana Conta pra mim o que você achou Desse grupo sul-coreano Não conhecia Muito legal, a música é muito pesada Com arranjos bem agressivos Bem fortes Gosto muito, gostei muito das variações Gostei daquela quebra pra balada Onde sai a parte do rap Fica do lado E eles entram com aquela balada mais romântica Com abertura de duas vozes Muito bem tocado Muito bem cantado A banda, o grupo é muito, muito, muito forte Gostei bastante Vou querer fazer outras análises Se você quer mais músicas Desse grupo, coloca aqui nos comentários Me diz o que você achou E se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal A gente se vê na próxima análise Valeu Tchau